Música Ora, boas pessoal, sejam tão bem-vindos em mais um vlog Desta vez vou-vos trazer então duas novidades Uma menos boa, outra boa A menos boa é que chegámos então ao fim da série do Inversion Inversion tivemos bons momentos com o Leo e com o Davids Uma história que deu uma grande reviravolta, como poderão ver Muito interessante, que nós procurávamos então a nossa filha Infelizmente a nossa esposa tinha falecido E que no final deu uma reviravolta tremenda Espero que tenham curtido do Inversion Pronto, pelos comentários, vocês estiveram muito atentos à série Acharam muito interessante o jogo Não conheciam muitos de vocês o jogo Esta nova série que vou-vos mostrar Será uma série muito conhecida Vamos talvez começar por um título anterior ao novo, mais recente Essa série, como podem ver aqui atrás É o Batman, exatamente, o grande cavaleiro das trevas Vai estar aqui no vosso canal Não, não é o super-homem É mesmo o Batman, por enquanto será o Batman Vamos então ficar com o Batman da Arkham City Será o título anterior ao novo que é o Batman Origins Espero que curtam o Arkham City e depois se tiverem a curtir o Arkham City Talvez trairem de 300 anos então o Origins Por enquanto fiquem então com o Arkham City E fiquem às pernas e vossas comentárias Ora então estamos no menu do Batman Arkham City Vamos fazer aqui um novo jogo Diga-se passagem que eu já estive a testar o jogo Mas vamos então começar um novo jogo Talvez no modo mais fácil Com legendas exatas e com dicas que eu bem preciso Deixa-me só aumentar aqui um bocadinho o brilho Para se ver bem Isto é muito dark Dark night Ora estamos numa intro Que é que se passará para aqui Olha o que eu encontrei Não vou me derrubar, eles te mataram Não vou me derrubar Não vou me derrubar Não vou me derrubar Não vou me derrubar Quanto tempo vai chegar o boss aqui? Ele vai estar aqui Riley disse que ele encontrou um bat Ele está aqui também? No Arkham City Por que eu não ia ser? Vocês precisam de se calhar Batman! O que é que? O Wahlberg está aqui O Pokémon levado Só Ele vai estiver Abra Que Não vou me derrubar Para Moss Vamos aqui Que que é isso? Estou a gostar. Isto começa bem. Com muita ação. É disso que a gente gosta. História sim mas a ação. Ai que espetáculo. Faz com cada golpe. Como estava a dizer. História sim mas a ação. A triplicar. É o que nós gostamos mesmo. Notem-se que aqui a Catwoman sabe defender. Defende-se muito bem esta menina. Não vai sair daqui. É isso que você tiver. Se você tiver na Praça. O que a gente vai ter? Não vai sair daqui? Não se vende. Estão lindas. Não, mas eles estão todos cuidados. É tempo de ganhar o que eu tenho antes da cidade. Bom dia. Vamos lá. Bom dia. A Barnastona A menina E o que é que vamos roubar aqui? O profissional Cat Burglar Cat no termo Literal da palavra Vamos roubar um cartão SD Um telemóvel topo de gama Não sei se viram que aceita cartões SD Isto é um espetáculo O que eu fiz agora? Isto é Outer Face Que catou então a Catwoman Acorde-se, Sr. Wayne Eu tenho muito a desistir Desculpe-se Desculpe-se Você vai sair daqui Eu já tive Eu já tive Este é Vicky Vale Está a mostrar Antes do que se está passando neste momento Em alguns momentos Bruce Wayne estará vivo na escada Para explicar o seu interesse sudden em política Gotham O milionário intamado playboy Nunca foi um que É um milionário É um milionário É um bilionário Abre a pestaña Vicky Vale Presumisse que os jogadores estão lutando Mas, como se pode ver O que é o Hugo Strange É um milionário intutável Obrigado! Obrigado Gotham Em prisão Desde essas vistas Os líderes de gama estão lutando uma guerra No meio da nossa grande cidade, todo indigno de Arkham e Prisão de Black Gate foi relocatado a esta localidade. Como isso pode ser seguro para as pessoas de Gotham? Clique a cidade de Arkham! Está fora de controle. Clique-a. No final de esta noite eu vou ser um herói. Justo como você. Batman! O Ghost Reigns nos diz então que no final do dia será um herói como nós. Estamos então a ver aqui o que se passará. Pimba! Na boca! Eu acho que eu deveria te agradecer. A captura de Bruce Wayne é muito mais fácil do que o Batman. E agora que temos você, o Protocolo 10 está pronto para começar. Ele diz que sabe o nosso segredo. Ele diz que sabe o nosso segredo. Pelo menos de novo, não é. Já estamos a introduzir-me? Eu sou um herói para os seus irmãos e agora é o meu orgulho. Pelo menos de novo, eu tenho o seu ato. E agora eu tenho a primeira vez em que você é um herói. Eu tenho o seu ato. 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 Eu tenho a minha ato. O que você está fazendo? Estou tentando te matar. Você vai morrer. Você vai ser minha p***, Wayne. Você vai ficar na terra. O que você está esperando, Wayne? Line A, move! O que você está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? Ou seja, Mountie Este diz que nós estamos na lista dele Não queremos fazer as coisas muito fáciles Abre as portas! Não acredito que eu vou morrer aqui! Onde está o Wayne? Eu estava respondendo na sua conferência com a presa e agora nós dois estamos! Eu acho que isso vai te ensinar a se envolver em política, não é? Escute-me cuidadosamente! Quando eles abrem a porta, não se preocupe! O que é que eu fiz? Eles estão tentando nos assar. Estão procurando nos assar. Tudo bom! É um homem que faz sua mesma! Você vai ficar sem desespero! Estou em campos! Estão procurando nos assar. Estão procurando na lista de carameles! Estão procurando, para a Esta Santa 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 Santa. Estão procurando nos assastres. Estão procurando no coração de casa, não para a suaad . Não é como alguém só lhe fazer! Eu disse se levantar. Espere, espere, Wayne. Oh, o que aconteceu? Deve ter recebido o valor. Oh, meu Deus. Oh, você me lembra? Estou acertado. A sua família destruiu-me, Wayne. Isto? Bem, vamos chamá-lo de Revenção. Mas já é de partir o pulso. E vamos efembrar nestes caramelos. Mesmo algemado, oh. Viste. Andar. Tau, até me dói. Partizas algemas. E provavelmente a minha boca é dele. Isto, estou aqui todo... Como é que tal? Até que fatinho limpo os gajos. Vá ter a gravata. O item mudou a mim. Toma. Toma. Já me estou acessado mais. É pá, o som do jogo está fixe. Está a uns sons muito realistas. E acho que está extremamente fiel ao personagem. Bem, isto já estou muito nervado. Estou já apanhado mais. Eu sei que sou novita aqui nisto. Mas... Vamos lá. Me ter respeito aqui na casa. Toma. Deita-te. Já. Pimba. Bem, ma 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 van damme. Deixa-me só tirar aqui o pauzinho. Deva as outro. Pinguim. Apanha. Toma. Ora, Estando a ensinar as teclas. Ora... Segurar, correr e escalar. Ora então. Subir. Cá está, será provavelmente um pulo para ali, estava-se mesmo a ver. Exatamente, vamos continuar a subir. Ora, para onde é que eu deveria ir? Alfredo, você tem a minha localização? Oh Alfredo! Oh Alfredo, apetece-me algo! Olhos! Já que este primo de Lombrosio, traz-me um Ferreiro Rocher. Vamos lá para este prédio. Não é assim que se pula. Está a experimentar, está novamente. E agora sim! Estamos ganderados. Mas vamos então, nos pirar. Enquanto, eu tive alguém em uma vez com Hugo Strange. E como não foi? Não foi bem. Ele sabe que Bruce Wayne é aquela missão. Ele também me disse que algo chamado Protocol 10 vai fazer-lhe famoso. Eu não posso deixar Arkham City até descobrir o que é. O que é isso? Ele está-nos indo a explicar as detectas para a gente se habituar então aqui ao gameplay do jogo. Que em questão de gráfico que eu acho que está muito bom. A personagem do Batman está fiel à banda desenhada. Não é um Lingrinhas? É alguém já com um belo corpinho. Aqui está. Na hora certa. O Alfredo não nos deixou ficar mal Alfredo. Sim senhora. E cá está. Se ganha aqui das nossas impressões digitais. E vamos vestir o belo fato do Batman. Cá está. Estão equipados a rigor. A partir de agora. Falamos assim. Porque somos um Batman. Vamos então para a loucura. Alfredo, Nate tem uma instrução de inscrição de um guarda do Tigre. Vou hackar com eles as comunicações. Está. Estás. Algum contato. Falam sempre muito bem do modo cativo e das investigações que Batman, Cavaleiro das Trevas, faz neste jogo. É algo muito interessante. Aqui um sinalzinho de rádio, sinal da polícia, o HDR é um sinal das câmeras de televisão. Este está desfocado, vou tentar focar um pouco. De foco. Muito estrescido. Agora sim. Apanhamos então o som do rádio daquele helicóptero. Afirmativo. O target está sendo levado por dentes. Nós estamos a dizer que Catwoman está no tribunal para ser julgada pelo Too Faced. Isto pelos bichos, quem me manda aqui é mesmo os criminosos. A predilección de estudante para tudo isso binário, não pode funcionar bem com ela. Se há uma pessoa em urgência, você sabe que é realmente bom. É ela. Eu preciso encontrar uma mulher agora. O reitor, se assim se pode dizer. Espetáculo. Estamos então a planar aqui com o Batman. E o mapa do Batman. Está brutalíssimo. Costum gráficos mesmo. Reparem só na definição do jogo e também aqui na neve. A neve aqui e nós. A loucura. Com a neve na capa e tudo. Porta-liza. Não é tão triste que você possa ser morto antes de saber. Apenas como o Bailey. Sim. Apenas como o Bailey. Dois coisas que tem uma coisa que o industrial saw. E corta-lo em meio. Vamos aqui usar os nossos gadgets. Assim se pode dizer. Nossas minhocas. Muito ala Spiderman. Vamos agora pro Plainari. Cair em cima destes caramelos. Cá está. Pimba. Começo já a via cartucho. Tem alguma coisa que está acontecendo lá. Toma. Levas com o próprio taco. Agora vestida a Batman tem outra coisa. É com cada selo que estes caras levam. Está brutalíssimo. A situação dos golpes está muito... Há lá artes marciais. E extremamente realista. Tendo em conta que o Batman é um profissional nas artes marciais. O contra-ataque também é uma opção muito interessante. Apenas com uma tecla conseguimos fazer um belo contra-ataque. O que é que está fazendo? Basicamente o que se faz é... O portão esquerdo do rato nós atacamos. A torta direita e o portão direito serve para fazermos então o contra-ataque. Como podem ver. Espera que ele se mexesse. E fiz então o portão direito do rato. Para fazer um belo contra-ataque. Ficamos a postinar o portão direito do rato. Como viram. Ele puxa então do boomerang. Homem. Isso aqui está só... Vai entrar e estou aqui. No tribunal. Talvez um filmor sim do vídeo. Será isso? Não. Por enquanto ainda não. Bem eu vou subir. Um gajo de seguir logo por baixo não, isto é bom é termos noção do que é que se passa na sala e subirmos e vermos como é que está a situação. Ora cá está. Full motionzinho. Temos ali o Too Faced que vai mandar alguém ao Oacid pelos vistos. A única forma de chegar a este lugar é darmos um respeito. Beleza. É assim que temos respeito. Show-lhes tudo como fazemos as coisas. Não devemos ser verdadeiros. Isto é um lugar de justiça. Justiça de justiça. Kill-la. E não nos espira. Traga o Defendente. Você certamente sabe como manter uma garota ligada, Harv. Ei, mas você teve algum trabalho feito. Ah, coitada. Não se bate assim uma menina. Só com uma rosa. Oh. Estou desculpa que eu tenho sido um maluco. Entie-me e eu vou fazer isso para você. Vamos ver se a coina acha que você está dizendo a verdade. O famoso... O sugar dame moedas do Too Faced. Para decidir algo. Esta corda está agora em sessão. Vamos lá ver a bibliografia do Too Faced. Cá está. Harvey Dent. Criminoso. Olhos azuis. Cabelo que eu tenho. Gris alho. 1,83m. 82,5kg. 2,84m. Algo encrepadinha. 10,85m. Subido aqui para cima. Olha este sinal. Mata a leão nele. Xiu, cállte d'or. Xiu, cállte d'or. Esso. Vamos andar então em cima do calmo. Para ficarmos então mais próximos da ação. Duas oportunidades. A se juntar conosco. Para criar um novo esporte. Eu vou para a loucura. Começar já a viar nestes gajos todos. Não fujam, amigos. Calma que eu chego para todos. Acho que não era suposto bater naqueles caramelos, mas eu... Quero é a ação. Essa foi-me agora de uma cadeia. Nem sei bem como. Vai ser o seu grande apoio. Espetáculo. Sou imbatível. Já andam aqui aos tiros? Cadeira na boca. Não sabe nada bem. Não dá para fazer aquilo que queria. Tau! Olá, Van Damme! What up, bitch! Pfff! Overruled. Bem, supostamente, deveríamos mesmo voltar. Digo eu. Dá aquela impressão que... Nada poderia fazer. Devemos sair daqui de vivo. Não este. Hora de morrer. Eu voto por um dia de execução. Não, Gunhart. Desculpe. Isto vai sofrer. Doce. 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 Comente. Doce. Como é que você tem, Harv? Vem para Kitty Qualquer pessoa te diz que você está cheia de surpresas? Eu pensava que você poderia usar a minha ajuda, Selina Você está certo, eu acho que eu pedi uma unha lá Então o que você precisa, Sr. Detetive? O protocolo 10 O que você conhece, Selina? Nunca ouvi-o Isso não é o que eu queria ouvir O que é sobre o protocolo 10? Eu não o confio Ele está desaparecendo por anos E então é de repente colocado em charge de correr a cidade de Arkham Rúmer que ele está trabalhando com o Joker Planeando algo muito especial, apenas para você Talvez esse é o protocolo 10 Ouve-se falar que o Joker Um MIT Um Vinícius Como é que estás fazendo? Isso não é que Agency Este lugar é perigoso. Eu gosto. Você está esperando um abraço? Foi o Joker. Você não está seguro aqui. Ninguém está. Nove vidas, lembra? Cá está. O Coringa, ou seja, o Joker. Para saber então o que é que é o protocolo 10. Agora cai um X. Para entrarmos então no modo detetive. Que está brutalíssimo. Como podem ver. Aqui foi o buraco do tiro. O que bateu no chão. Ora, onde é que entrou então a bala? Foi num vidro destes. Ah, foi neste. Cá está. A trajetória que o atirador viajou, me levará ao atirador. Exatamente. A trajetória leva então ao atirador. Vou bem longe. No topo daquela catedral. Temos aqui uns carrelaceiros. A guardar o local. Vamos então. Ver como é que estamos lá. Que para entrar foi fácil. Mas para sair. Está quieto. Ora, vejamos então. Como é que eu me pego daqui para fora. O protocolo 10 vai começar em 10 horas. Ele ainda está lá? Era espetáculo. Era mesmo isto que eu queria. Ela veio muito aqui a um carrozinho. Que eu queria mesmo ir para a rua. Onde é que está a catedral? Onde é que está a catedral? Não seja estúpido. Se você mantém a porta fechada, ele não pode sair. E nós estamos seguros. Sério? O que é que está? Estou a fazer a cena correta. Estão a parar de sair da trás. Há um trás? Sim. Dufei me mostrou. Há um baixa. Há um catedral. Há algum cara lá lá. Ele não pensava de mencioná-lo até agora. Há um catedral. Há um catedral aqui. Não é um de nós. Há um catedral? Não é um de nós? Há um catedral? Há um catedral. E ela está bem e quente lá. Há um catedral. Passe-a fácil, cara. Estou a perguntar. Quem era aquela senhora? A senhora que se levou a sair. Não tenho ideia. Só... Vá! É o cara! É o cara! Vá! 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 Rápido! Vá! Vá! Venha em Ir 차 aging Casterips . Vá! 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 Eandro não fica de carro. Se você quiser, eu vou estar bem. Ei, cara! Eu tenho que fazer um pouco mais rápido. Estas pessoas vão pegar um bolo na sua cabeça. Eu acho que ele deveria fazer o que ele diz. Você deveria ter a água toda pela minha boa nova roupa. O que você acha, Batbrain? Gostaria? O que estou a dizer? O que você fez? Quem não queria? Apenas... Você vai ter uma vez que eu vou te fazer a vida. Ele não está sentindo a vida. Ele não está sentindo. Bem, na verdade, se você quiser, eu não quero. Isso não é o que eu queria. Você não está fazendo tão bom, aquele médico que eu recebi daqui não ajudou. Não tenho mais inteligentes desses bolo! Tenho que correr, garotos. Se ele tenta algo engraçado, o matá-lo! Atacar os armados em frente é suicídio, eu preciso desaparecer, escolha-los de silêncio, um por um. Batman diz que atacá-los a bandidos sem ser armados, visto que eles estão com armas automáticas de suicídio, por isso tinha-me de fazer uma maneira diferente. Eles estão a dizer-se que tentámos atacá-los. Esse idiota acha que ele está seguro no confessional, ele apenas fez-se mais fácil para eu chegar atrás dele. Viu? Onde ele está? Onde ele está? Eu não o vejo. Ele poderia vir de qualquer forma. Ei! Estou tranquilo! Vá! Você ouviu-me? Vá daqui! Vá agora, ou a b**** tem uma caixa onde a cabeça era! Ele tem um hóstage. Eu preciso chegar atrás dele sem ser visto. Se eu fizer isso, o hóstage-taker vai matar o hóstage. Vire-me daqui e vou ao próximo. Se eu posso chegar atrás dos dois sem ser visto, eu posso pegar ambos e me mover. Ele ainda está lá? Ele está lá! Ele está lá! Eu não posso ir! Espere-me! 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 Usem a cabeça, meninos! Você está segura. Fique quieto. Um bruto ali assim. Faltam um. Está ali! Já está! Olha, poderia ir por baixo. Só que... Eu vou tentar então por cima. A ver se não faço bocaria. O dobs pode ser silencioso diretamente sobre o alvo. O que é isso? É isso? É o melhor que você pode fazer? O que é isso? O melhor que você pode fazer? O que é isso? Mata-lheão! Dorme bebê, dorme! O quarto está segura. Estes seguros agora. Estão a ver? Estão a ver? Eu pedi-lhe por aqui por baixo. Yo, Batman! Obrigado pela ajuda! E depois, surprende-lo. Pronto, consegui salvar então... Toda a gente. Oh! Estão mesmo a dormir. Ora, para onde é que eu tenho de ir agora? Wow! Fecharam aqui a porta. Ok pessoal, escutem-se. Estamos em controle aqui, não esses animais. Eu quero este lugar escutado. Todos os estafes médicos chequem as suprimentos. Vejam se qualquer lugar está disponível. E o que é a Stacy? Alguém vai atrás dela? Eu não sei se nenhum de vocês já viu isso. O Batman só salvou as nossas assas. Se alguém puder nos encontrar, ele fará. Ok, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver que o Sniper estava no topo da igreja. Vamos ver se encontramos, pelo menos, o local onde ele disparou. Ora, subiu aqui a escadita. Será que encontrares o local? Cá está. Oh, o que é isto? Aqui está a arma. Parece que está sendo controlada remotamente pelo Joker. Bem, veja quem é. Eu não te vejo há... Quanto tempo foi? Vamos ver. Havia um asilo, alguns monstros e... Oh, isto é certo! Você deixou-me morrer. O Joker diz que nós deixámos ele para morrer. Você só precisa se preocupar sobre as bombas. Corre-se agora. A chuva está caindo. Espetado com esta folga cinematográfica aqui do Batman da igreja. Bem pessoal, vamos chegar por hoje aqui para o episódio. Para a semana teremos então mais. Um pouco mais de imagens deste grande jogo Batman Arkham City. O que são eles? Eles deveriam estar aqui. Esses animais... Eles deveriam estar aqui. Esses animais... Tarei todo o prazer em vos responder assim que possível. Partirem nas vossas redes sociais também este vídeo. Façam o gostezinho do costume. Para quem não subscreveu, subscreva. Pode subscrever aqui em baixo. Aqui olha. Aqui. Exatamente aqui em baixo. É só subscrever o canal. E pronto. Fiquemos então por aqui para este primeiro episódio do Batman Arkham City. Para a semana, às 8 da noite, teremos então mais Batman aqui no canal às nestas feiras. Fui pessoal.